E aí, pessoal? Aqui é o Matubair e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Frostpunk no modo Hardcore, aqui no modo Sobrevivência. Tô com o jogo pausado, né? Porque não dá pra pausar. Vamos continuar, ver o que a gente pode fazer, tá? A gente tá sofrendo bastante, a temperatura vai cair amanhã. A gente não tem muito carvão. Muita gente doente. Muita treta, muita coisa acontecendo. Eu tô pegando um pouquinho de madeira ou de carvão ali. Eu vou deixar o pessoal trabalhando mais horas. Aqui eu também vou colocar o pessoal pra trabalhar mais horas no dia. Porque, meu Deus, demora pra salvar. Aparentemente, foi só um lag do CPU. Deixa o trabalhador aqui, coloca isso, porque eu preciso pegar esse carvão o mais rápido possível. Outra coisa, a gente já pode começar a planejar a bombeadora de carvão. Só que eu vou esperar aqui o pessoal acordar assim de manhã pra colocar ela. Vou colocar ela aqui. É, aqui vai ficar as casas, né? Eu vou colocar de cá, que aí a gente faz um... Uma outra parada dessa. Mais ou menos aqui, assim, e aquece tudo isso aqui, nessa região. Acho que vai ficar de boa. Aqui eu vou colocar crianças. Assim que acordar, assim que tiver comida, já trabalha. E é isso aí. Vamos com calma, né? Porque a galera vai trabalhar lá. O pessoal chegou na sessão meteorológica. Vamos lá na amenda de carvão, pegar o carvão que a gente precisa. Qualquer coisa, a gente já volta. Ou então a gente já vai pra Winter Home. Direto, né? Ainda tem muito doente. Nossa, a gente tem menos de um dia. Caramba, velho. Carvão tá punk. Esse aqui também tá trabalhando das 6 às 8. Temperatura caiu mais um nível. Mais gente doente. Pilha de carvão esgotado, já? Ah, lascou. Os 10 trabalhadores aqui estão em tratamento, mano. Aí você tá de sacanagem, né? Cara, outra pilha de carvão esgotada. Desfaz isso aqui e reconstrói do lado de cá. Aqui não tem gente o suficiente. Tira o trabalhador, deixa a criança trabalhando aí. E aqui deixa os trabalhadores mesmo. Próxima lei vai ser... Bora despesa de corpos. Que aí depois a gente pega a paradinha pra melhorar o sistema de saúde. Aí eu tenho que fazer, né? Possa de neve. Faz aqui. Vou pausar pra deixar pra construir daqui a pouquinho. Acelera. Caramba, velho. Meu carvão vai durar 20... Cadê o pessoal daqui, mano? Finalmente pessoas trabalhando. Só que aqui vou precisar... Precisar ligar o aquecimento. Não sei se vai dar pra winter home agora não. Vou ter que voltar com esse carvão. A quantidade de doença está diminuindo bastante. Casa fria. Não dá pra lidar com isso agora. Galera, chegou na mina de carvão. Pega o carvão. Ou a gente desmonta. O negócio dessa mina... É que é o seguinte. Dá pra gente colocar o carvão? Dá pra gente fazer um posto avançado pra ficar mandando carvão constantemente. Mas se eu desmontar tudo, a gente cria um monte de recurso e a gente ganha dois núcleos de vapor, que dá pra fazer dois autômatos. Então dá pra deixar dois autômatos trabalhando em coleta de carvão lá na base. E eles são um pouco mais versáteis. Eu acho que eu vou desmontar e pegar todos os recursos aqui. E aí, vamos direto pro grande comboio. Na verdade, vai na estação meteorológica. Depois vai no grande comboio e volta. E aí, eu acho que antes do dia 15 a gente consegue chegar ao Interhome. Que eu consiga as pessoas suficientes. Eu preciso de mais gente. Eu preciso de mais engenheiro pra colocar pra pesquisar as coisas aqui, gente. Ó, inclusive, ó. Tem o... Abriu vaga pra deixar mais... Mais engenheiro trabalhando pra pesquisa. Tá começando a pegar carvão... Não, porque... É. Quando... Daqui a pouco eu ativo isso aqui, né? Primeiro posto médico. Perfeito. Próxima pesquisa. Talvez potência do gerador. Eu acho que coleta rápida vai ser muito importante. Mais batedores seria fantástico. Mas eu vou de coleta rápida. Porque a gente acelera... A coleta desse carvão aqui. Porque senão não vai ter carvão... Vai acabar o carvão muito rápido. Acelera aí. Quando der lá pras três da manhã eu reativo isso aqui. A galera tá saindo pra ir caçar. Chegaram. Ali vai no camboio. Depois volta pra casa. Gostar doentes contando que não passa de trinta. Tá de boa, né? Se passar de trinta a gente vai ter que reativar o próximo... Posto médico. Aí é cinco da manhã. Ative-se aí pra construir. E a próxima lei é transplante de órgãos. Que isso vai ajudar os doentes a se recuperarem mais rapidamente. Vai aumentar a eficiência do posto médico. Mesmo que a gente não tenha nenhum corpo, sabe? Eu acho isso engraçado. Onze horas só de carvão. Meus amigos. Eu vou ver... Vamos construir outro... Outro posto de coleta. Pra acelerar essa... Coleta. Tanto desses... É... Se bem que eu tô chegando com carvão, né? Mas tanto disso aqui quanto do carvão que a gente gerar aqui dentro. E aqui vai trabalhar das seis às oito também. Ah, e eu vou ter que construir... Um ponto de vapor... Aqui. Pra aquecer tudo isso aí. Acelera. Beleza, tá fazendo comida. Tem comida suficiente pra hoje, pelo jeito. Não fica ninguém mais doente, por favor. Obrigado. Poça de neve estabelecida. Estamos chegando pra pegar os sobreviventes. Vai precisar de mais casa, mas eu tenho lugar pras casas aqui. E quando a gente chegar lá no Interhome, aí vai ter a opção da fé versus a ordem, né? Mas isso é daqui a pouco aí. Vamos lá. Sobreviventes, explora. Escolta todo mundo pra cidade. E volta com esse tanto recurso. Vocês vão chegar aí em vinte horas. Vinte horas, mano. Só amanhã. Às seis da manhã. Eu não sei se vai ter carvão pra... Aqui pode deixar das oito... Não, não. Deixa. Deixa assim. O negócio é que eu preciso trabalhar o máximo possível. Aqui só vai trabalhar também das seis às oito. Só vai deixar ativo das seis às oito. O negócio é que agora o carvão vai consumir mais rápido ainda, né? Isso aqui é a galera da comida. Qual que é o evento? Será que é pedindo mais comida? Eu vou esperar. Tá quase... Tá tipo, sei lá, setenta por cento aqui pra eu clicar pra dar mais tempo. Caso seja uma decisão que eu queira fazer ou dar uma enrolada pra fazer. Treze horas. Pelo menos assim, tá constantemente treze horas, né? De carvão. É, vai ser suficiente pra gente chegar. Vamos ver. Bêbado em surto. Ah. O... Escoltem ele pra casa. Quando o tratamento cairá, a esperança cairá. Ele grita que as pessoas estão doentes, blá 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 blá. É por causa que a gente colocou bebida alcoólica na... Junto da comida, né? É, a galera tá pirando. Pirando o cabeção. Ah, aqui não precisa do calefator ligado, não, gente. Só, por favor, né? Vamos ter limites. Coleta rápida desenvolvida. Aí sim. Agora a gente tá pegando um pouco mais de carvão por turno. E agora eu vou pegar... Lá nisso, a madeira... Não, eu vou pegar mais batedor. Como é que tá a madeira aqui? Ainda tem bastante madeira. Caramba, 1.2, velho. Por hora? Muita gente doente. Ó, tem 13 horas de carvão restantes, então vai dar pra gente chegar com essa galera. Vai ser no limite, mas vai dar. E agora é esperar... Ó, já tem só 19 doentes. É, só vai aumentar. Mas contando que não passa de 30... Tá tranquilo. Tem gente faminta, isso não é bom. Assim que chegar a comida... Agora chegou muita gente. Calma que eu tenho que mandar vocês pra algum lugar. Winter Home. Dois dias e 12 horas, mas se a gente vier aqui é mais rápido. Eu quero ir pra Winter Home já? Tem que ser, né? Tem que... Então vamos lá pra estação meteorológica e de lá a gente vai pro Winter Home, fica mais perto. Fica mais rápido. Ah, estoque completo. Tira a galera de cá por enquanto. A gente não precisa de gente trabalhando na serraria. Deixa o pessoal trabalhando... Não, eu preciso de colocar construir casa. Então, urgentemente. Coloca uma tenda. Duas tendas, três tendas. Não, eu preciso de mais uma, né? E isso aqui eu fiz a distância errada, ó. Mais um desse e um desse. Hora de atender o telefone, mas tudo bem. Muito doente, mas pelo menos agora a gente tem casa pra todo mundo. Por que que não tá trabalhando ainda? Por que que não tá fazendo a comida? Bora, bora, gente. Na verdade, acho que tá fazendo, né? É, tá fazendo. Aqui coloca a gente também. Máximo de pessoas. Trabalho das seis às oito. Carvão agora só vai dar pra vinte e duas horas, mas pelo menos tá tendo, né? Deixa o pessoal trabalhando aqui também. Coloca mais um engenheiro aqui. Eu tenho gente livre, dá pra colocar mais coleta de comida e provavelmente eu vou precisar. Fazer mais uma cabana de caçador. Deixa eu fazer a estradinha direto. Eu vou colocar essa cabana de caçador um pouquinho mais pra trás. Talvez eu tenha que trazer todas essas pra trás aqui também. Pra caber mais uma casa, né? Esse círculo de fogo ali. Tem comida pra todo mundo. Tem gente doente, mas ok. Galera tá chegando agora. Ah, eu preciso do segundo batedor, mas a gente tá terminando a pesquisa. Vai terminar em seis horas. Ó, a gente termina hoje. Então, quinze dessas pessoas... É cinco ou quinze? Não lembro. A gente já vai usar pra mandar pra fora. Vamos lá. Vamos deixar... As coisas se desenrolarem. Vai ter casa pra todo mundo. Mais batedor, ótimo. Então, já cria o próximo grupo. E manda pra cavernão sombria, que eu sei que tem recurso aqui. Se eu tivesse decorado todos os lugares... O que tem em cada lugar seria muito bom. Mas eu não decorei quase nada. Mineração de carvão. A gente já pode usar os núcleos de vapor. Eu acho que vai ser importante a gente colocar. Tem a potência de gerador. Eu preciso de ter isso aqui daqui a pouco. Vamos pesquisar a potência de gerador. Depois a gente provavelmente vai ter que ir em máquina de desenho. Porque a temperatura vai subir, vai descer. Aqui ainda vai ficar 40. Mas depois do 40, cada nível abaixo de 40, eu vou precisar de outro... De potência de gerador. Então tem que tomar cuidado. Acelera, acelera, acelera. Aí, próxima lei. Fertilizante orgânico aumenta a estufa, né? Melhora a estufa. Não tem nada que eu queira pegar aqui, não. Triagem. Casa de cuidados é uma boa. Casa de cuidados é ótimo. Vamos pegar. É... Faz ela aqui. Ou faz ela aqui também. Não. É... Muda ela... Deixa ela vertical e coloca ela aqui. Vai aquecer? Parece que vai. Perfeito. Acelera aqui. Vamos já colocar a galera. Isso aqui o pessoal quer o quê? Comida, será? Vou esperar um pouquinho pra dar o tempo. Pessoas estão com fome. Vamos alimentá-los. Alimentar todo mundo. Se tocar comida não rola. Vamos só alimentar. A não ser que a gente ache comida ali. Mas eu não tenho certeza. 27 famintos. Quando chegar a comida, manhã de manhã, a gente vai ter comida pra todo mundo, eu acho. A galera vai sair e vai voltar com 16. Casa de cuidados, prometo que é cumprida, né? Promessa cumprida. Posso já colocar uma galera pra trabalhar de ma... Pra coletar madeira? Pode ser. Por que que tá faltando gente aqui? Tem muito aço, né? A galera tá com muita fome. E agora, também... Tem 13 pessoas na casa de cuidados. Então tá tranquilo, por enquanto. Eu vou precisar logo da enfermaria. Estação meteorológica. Bora pra winter home. 15 horas. O problema é que quando chegar lá, a esperança vai zerar. Mas eu tenho que chegar agora. Eu tenho que chegar antes do dia 15. Tá, volto a pegar carvão. Tem pra 14 horas. Aqui não teve gente suficiente. Tira uma galera da... Amanhã eu coloco mais gente aqui. Por que que tá... Ah, o pessoal já voltou com comida. Boa. Acelera, gente. Bora fazer... Bora fazer prato. Todo mundo. Acho que tem, né? Comida pra todos. Falta só 10. Galera, vai... Isso aqui é o winter home ou é... Não, é ali já. Tomara que tenha ração lá. O carvão... Parece que tá subindo a quantidade de... De carvão. Ah, aqui é sobreviventes. Puts. Achei que era recurso. Vamos pro observatório. Lá que deve ser os recursos. Então aqui quando eu precisar de mais sobreviventes a gente pega, né? Mas por enquanto não é prioridade minha. Porque se eu trouxer mais gente eu preciso de mais comida e mais um monte de coisa. Galera um pouquinho. Aqui tem bastante engenheiro. Lembrando que eu posso tirar esses engenheiros dali. Essas pessoas estão famintas. O problema é que elas... Precisam chegar e pegar a comida, né? Talvez construir uma segunda cozinha aqui seja legal também. Porque aí... O pessoal pode simplesmente vir pegar a comida. Né? Que eles não precisam vir até aqui pra pegar a comida não. A comida magicamente se transporta entre todas as cozinhas, né? Fica equilibrado entre todas as cozinhas. Potenciador mais calma, calma, calma. Mantém nível 1. Vamos com calma, gerador. Recurso. Melhoria de serraria. Carvoaria. Mineração de carvão. Vou precisar porque o meu carvão é o que tá mais crítico aqui no momento. E a gente faz a mineração de carvão ali. O problema é que precisa de gente, né? Pra minerar esse carvão. Aqui... Eu não sei se eu coloco das 8 às 18 só. Porque eu consigo gerar 26.9. Ah, esses dois postos conseguem trabalhar bem. Não, então tá de boa. Mantenho do jeito que tá. Eu tenho quantas horas... É, eu tenho mais de um dia de carvão. Perfeito. Ah, calma que antes da... Antes de saírem pra... Preciso tirar alguns trabalhadores aqui. Colocar eles ali. Volta com mais comida. Falar nisso, eu não construí uma arena de luta. Eu não construí uma segunda arena de luta, né? Tinha que fazer mais uma pra cá. Pra todo mundo ficar feliz. Batedores chegaram lá em Terron. Então a gente vai ganhar uns núcleos de vapor. Esse vai ganhar mais alguma coisa. Não, só. Só que aí vai dar a treta do... O pessoal vai rebelar. Vai, tipo... A gente tá sozinho. Todo mundo tá morrendo. E agora vem a grande escolha, né? Propósito. Fé ou ordem? Eu acho que eu prefiro a fé. Dá pra aumentar a esperança. Dá pra aumentar mais a esperança. Vamos de fé. Vamos tentar a fé. Vamos de casa de oração. Já constrói duas casas possíveis. Não sei o que é isso aqui. Vamos ver. Vai ter que ativar. E essa primeira casa de oração, vou colocar ela... Aqui. E a outra de cá, talvez. É, coloca essas duas. Vou esperar um pouquinho mais pra clicar. Ó, a gente tem penhasco na neve. Bora lá ver se tem recurso. E aqui a gente pode fazer depois uma... Um posto avançado de madeira pra ficar mandando madeira pra gente. Mito estocagem atingido. Ou seja, aqui, né? Calma. É. É o que eu pensei. Tira a galera daqui por enquanto. Deixa o pessoal trabalhando mais nos postos de coleta. E aí, de tantos em tantos dias, a gente vem e ativa isso aqui. Porque colocar o carvão no chão não é problema. O problema é tirar o carvão do chão e colocar no gerador. Não convencer eles que querem ir embora. Aí vem a parada tensa desse cenário. Que a gente começa a balancear a quantidade de londrinos que querem vazar daqui. E convencer eles a ficarem aumentando a esperança. Nota de agradecimento. Ótimo. Recurso da cozinha só pra galera colocar, né? Ter comida. Ter onde pegar comida mesmo. É só pra ter. A galera vai voltar com quase 50 de comida. O negócio é que tem muita gente faminta. Eles vão pegar algumas das comidas cruas, né? Se eu deixar uma galera trabalhando aqui... Casa de oração completa. A casa de oração é bom porque dá pra gente ficar ativando esse sermão aqui, ó. A cada dois dias pra aumentar um pouquinho a esperança. A esperança vai subir porque o pessoal tá morando perto da casa de oração. De cá a gente vai colocar depois. Acelera mais um pouco. Londrinos ganhou mais seguidores, né? Porque a esperança tá caindo. Na verdade a esperança subiu, mas contanto que a esperança fique baixa a quantidade de Londrinos vai aumentar. A tendência tá subindo. Mas você vê que tá menos flechinhas. Antes tava três flechinhas. Agora tá só duas. A temperatura vai subir. O que é maravilhoso. Então, teoricamente eu poderia desligar o gerador ou pelo menos desligar alguns pontos de... de vapor, né? O negócio é que mantendo os pontos de vapor pelo menos esses pelo menos alguns aí a gente consegue fazer a galera recuperar mais rápido. Como eu tô pesquisando mineração de carvão e eu vou pegar a mineração logo. Madeira, núcleo e ração. Perfeito. Bora explorar tudo. Pega esses recursos. Só um... Paradinha mais vai. Nascente água doce tá voltando com quantos recursos? Você tá com quantos recursos? Tem um bocado de coisa. Vem na... Nascente água doce depois na caverna escondida e depois volta pra casa. A gente descobriu um acampamento ali também. É... Tem gente livre? Não. Muita gente doente. Gravemente doente. Ó, um dia e oito horas. Mineração de carvão desenvolvida. Ótimo. Pega. Eu vou de máquina de desenho. Planei isso. Como é que tá? Eu preciso da fábrica e... Eu preciso da fábrica logo. Então máquina de desenho. Vou começar a fazer autômato. Apesar de engenheiro, né? Mas... Vai funcionar. Confia. Aqui é pra fazer sopa. Quando fizer. E eu já coloco aqui a mina de carvão. Quanto recurso que é cada? 10 de aço e núcleo de vapor. Dá pra fazer as duas logo já. Porque aí o grande problema meu atual é carvão. Núcleo de vapor. Eu acumulei bastante núcleo de vapor. Apesar de núcleo de vapor pra enfermaria também. Batedores chegaram no observatório. Mais sobreviventes. Caramba, velho. Num acampamento americano. Um desses dois ali é um evento de um urso. Alguma coisa assim que a gente pode perder nossos batedores. Então tem que tomar cuidado. Mano, a galera não tá... Não vai dar pra gente comer. Não vai dar pra bater essa meta aqui de enfrentando a fome. Então não come na hora certa, ué. Falar nisso... É, eu coloquei a coisa... O lado errado aqui, ó. Que é pra... Falar nisso eu consigo colocar uma casa a mais... Duas casas aqui? Consigo. Chegaram em alguns lugares mais sobreviventes. Vamos na caverna escondida. Depois a gente volta aqui, pega o sobrevivente e vai pra casa. Ou então vai direto pra casa. Renascer da fé. Carvão a gente tá de boa, parece. Eu não preciso disso aqui ativo não, gente. Só uma dica, né? Vamos usar nem que seja um pouquinho de carvão. Acelera, a temperatura vai cair amanhã. Tem só 26 pessoas sendo tratadas. Eu acho que eu vou fazer mais oficinas, porque a gente tem oficina engenheiro livre. Pelo menos mais uma oficina. Tem que ir... Não, aqui vai... Aqui tem espaço pra colocar a casa. Coloca mais uma oficina aqui. A coisa é a enfermaria fica do lado. Se bem que... Não, o ideal... Deixa eu ver se uma oficina aqui atrás... Carinha... É, aqui, ó. Porque aqui fica o efeito da... Da... Do ponto de vapor ainda ativa nessa oficina. Galera com muita fome. Complicado é que o pessoal não... Para pra comer na hora certa, sei lá. Aço, núcleo de vapor. Explora. Pega. Assentamento temporário. Vamos no observatório e a gente volta com... Com pessoas pra cidade. Ah, terminei essas duas construções, mas obviamente que eu preciso de gente trabalhando elas, mas pelo menos elas estão lá funcionais. As duas vão ser influenciadas por essa paradinha, então tá de boa. Quero colocar autômato pra trabalhar lá. Londrina estão ganhando mais seguidores. 23 pessoas já querendo ir embora. Tem que tomar muito cuidado. pedido de garvão esgotada. Ótimo. Aqui vai esgotar também. E a gente vai pegar direto daquela, né? E aí eu vou poder reativar o pessoal aqui também. Temperatura caiu. Preciso ligar essa cozinha. Gente, 38 alimentos crus. Se vocês usarem isso aqui pra fazer comida, todo mundo come. Mais uma lei. Vamos pegar a noite de oração. E santuários. Aumenta a esperança, aumenta a eficiência do local de trabalho próximo. Isso aqui é muito bom, santuário. E ainda mais que aumenta a eficiência, né? Eu vou fazer um santuário primeiro. Só que eu tenho que fazer mais um, né? Porque o santuário, se não me engano, eu posso atualizar... Ah, não. O santuário é uma parada nova. Esqueci. Mas coloca o santuário aqui. É bem importante que fique nessa... Nesse local aqui por causa da eficiência da... da... dos médicos e do... da pesquisa. E aí... Eu tenho que construir um terceiro, né? Coloca aqui, vai. É que não tem nenhum lugar pra eu fazer. o santuário, ele aumenta a esperança? Não, ele não impacta. Eu vou colocar de cá mesmo. Isso aqui tem eficiência? Acho que não, né? Vai que tem. Coloca aí. Eu acho que não tem, mas... Como eu tô em dúvida... Ó, tem só... Tem 18 pessoas, gente, com fome. Tem 54 de comida. Só que a galera não vai parar pra comer. Ah, aqui já deixa o pessoal trabalhando, gente. Precisa de engenheiro. Falar nisso, não só preciso de engenheiro, mas... Tecnicamente... É... Tiro os engenheiros daqui. Eu só preciso de duas casas de... Ó, cinco doentes, dez. Que só tem 15 doentes. Além da casa de doente... De cuidados. Não tem tanto ente, assim. Aí, pesquisa, marca de desenho. Vamos de fábrica. Treinor leve é muito bom, na verdade. Tem o aquecimento também. Eficiência de gerador melhorada. Mas meu carvão tá de boa por enquanto. Isolamento... Começar os isolamentos é muito bom. Isolamento de essência técnica, médica, muito bom também. Caçador voador, eles pegam mais comida. Mas eu vou pegar a fábrica primeiro. Que eu já começo a fazer automato. Vocês sobreviventes, explorem. Escolta a galera pra cidade. Vai chegar... Uma quantidade grande de pessoas. Eu vou ter que construir mais casa, mas assim, tirando isso... Vamos ver o que dá pra... Trabalhar aí. Pra falar nisso, eu tenho que começar a desconstruir essas cabanas de caçador e colocá-las mais pra trás. Vou colocar mais uma... Mais uma aqui atrás. E aí eu desfaço essa e vou movendo pra trás todas. E tiro essas aqui e deixo quatro aqui atrás. Aí. Todo mundo comeu? Ótimo. Três santuários também? Ótimo. Falar nisso, eu posso tocar coisinha? Ainda não. Precisava de gente trabalhando. Aqui tem carvão? Tem. Então pega mais carvão. Mas ainda tem bastante carvão, né? Tô tranquilo. Sopro de esperança. Ótimo. Já coloca... Quantas pessoas estão chegando? É... 20... 30... Quatro casas, né? Que eu preciso. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai ficar uma casa fria. Eu vou ter que fazer a quarta aqui, ó. Eu sei que vai estar aquecida. Só que eu tenho que primeiro terminar de construir aqui lá. Desconstruir essa parte. Esconderijo das crianças. Vamos. Tô com recurso, né? Explora, pega o sobrevivente. Escolta as crianças pra cidade. E aí volta com... Prepare camas quentes suficientes pra... Cara, vai chegar 35 crianças novas, meus amigos. Eu vou ter que construir outro ponto de vapor. Provavelmente aqui. E fazer outro agrupamento de casinha. Nenhum recurso coletável. Eita, nós. Tira o pessoal daqui por enquanto. E deixo eles trabalhando ali. É... Onde eu posso colocar a criança pra trabalhar? Deixo alguns trabalhadores ali. Gerar mais carvão. E só, né? Dar uma aceleradinha rápida. Mas eu acho que eu vou terminar esse vídeo, galera, por aqui. Acho que é um bom momento. A gente acabou de baixar a temperatura. Já descobri o Winter Home. Eu tô com calma. Eu preciso pensar direitinho. Ah, e outra coisa. Eu preciso de mais madeira. Minha madeira tá acabando muito rápido. Uma galera que for chegar e vai chegar muita gente. Ah, peraí. Tira o pessoal daqui e coloca aqui. Vai chegar muita gente e a gente vai precisar... Não dá pra aquecer casa, gente. Quer dizer... Meu gerador tá melhor, né? Só que... Essas promessas aqui... Eu não sei se eu tenho carvão suficiente pra isso tudo. Esse é o melhor momento pra gente fazer essa missão. Porque não vai ter drop de temperatura nos próximos dias. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. O que pode dar errado, né? Tá, então eu preciso subir um nível, né? Só eu upar meu gerador. Galera chegou com um monte de gente. Caverna Sombria, local do acidente. Aqui tem pessoas, né? Vamos pro local do acidente e depois a gente volta. Caverna Sombria... É, vamos lá. Então deixa a galera indo lá. Mas, igual eu falei, eu vou encerrar por aqui, galera. O vídeo. E aí a gente foca nessas outras missões na próxima... No próximo episódio. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, galera. Fica ligado. Sou mais Frostpunk aqui no canal. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho